Olá, galera! Aqui é o Indiana Gilbert Jones, da Universidade do Inglês, e eu estou aqui hoje para acelerar o seu inglês. E hoje eu quero perguntar para você se você sabia que o nosso cérebro não armazena palavras. Talvez essa seja uma das coisas mais malucas que eu tenho para dizer para você a respeito do nosso cérebro, e o nosso cérebro simplesmente não armazena palavras. E por que isso é tão importante na hora que nós tomamos a decisão de falar inglês? Se nós estamos concentrados ou estudando numa escola que tem livrinhos de inglês, e tudo que a gente está aprendendo são regras gramaticais e vocabulário solto, ou se nós estamos trabalhando com uma escola de inglês, que a primeira coisa que quer fazer é nos ensinar a ler e a escrever, antes de ensinar a gente a ouvir e a falar, nós estamos trabalhando com os nossos canais errados. Nós estamos colocando a informação errada dentro do nosso cérebro. Por quê? Sabendo que o cérebro não armazena palavras, peraí, como é que a gente vai lidar com isso? Para isso, para provar isso que eu estou dizendo para você, nós precisamos voltar um pouco na história da humanidade. Lá no início da história da humanidade, o ser humano não se comunicava por palavras, ele se comunicava por sensações, que vinham até de barulhos e que vinham até de emoções, de sensações, de sentimentos. Eu estava lembrando aqui de um cara que escrevendo a esse respeito, ele diz o seguinte, quando surgiram as primeiras palavras, e aí quando surgiram essas palavras, o ser humano aprendeu a pensar. Então, ele aprendeu a usar a palavra e ele aprendeu a pensar. E aí ele ouviu uma voz dentro da cabeça dele. Quando ele ouviu essa voz, então esse historiador imagina que os primeiros seres humanos achavam que era Deus falando com eles. Imagine nessa época, você ouve uma voz dizendo assim, mata esse cara, né? Era o seu pensamento dizendo, e você ia lá e matava uma pessoa. Mas a gente pegando e trazendo isso para os dias de hoje, peraí, Jouberto, você está dizendo que o cérebro não armazena palavras, mas quando o ser humano descobriu as palavras, ele passou a usar as palavras para pensar. Verdadeiramente é isso mesmo. É que a palavra, ela é só um código para a imagem que ela representa. Por exemplo, eu falo para você a palavra maçã. E se você olhar a palavra maçã e eu te mostrar uma maçã, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, é como se a palavra maçã fosse a mesma coisa que um número, é um número na frente daquela imagem maçã. Então, o que nós precisamos aprender é entender que a palavra, ela é um código que faz com que nós acessemos a imagem. Garrafa é a palavra. Aí vem a imagem de uma garrafa. Tanto que, para cada um de nós aqui, vem uma garrafa. Para você pode ter vindo uma garrafa de cerveja, para outro pode ter vindo uma garrafa de Coca-Cola, para outro pode ter vindo uma garrafa de água, e para mim vem uma garrafa térmica, porque, na verdade, tem uma garrafa térmica aqui, e foi para ela que eu olhei quando eu estava pensando que exemplo que eu ia dar para você. Então, cada um de nós, cada um de nós, quando você dá uma palavra, quando você dá uma palavra, aciona um banco de imagens no nosso cérebro. Então, por que isso é tão importante na hora de nós falarmos inglês? Porque as palavras são armazenadas em um hemisfério, no hemisfério esquerdo, enquanto as imagens são armazenadas no outro. Então, o que nós precisamos é trabalhar com esse código, trabalhar com esse código, para que, definitivamente, a gente esteja falando inglês. Por quê? Se você ficar lendo palavras em inglês, ou usando regras gramaticais, isso não cria imagem nenhuma, não evoca imagem nenhuma. Por quê? Você aprende aquela palavra, e pode ser qualquer palavra em inglês, eu poderia chegar e pensar em uma palavra aqui que não signifique grande coisa para você, olhando alguma coisa que está presente aqui. Puxa vida, todas as coisas que eu estou vendo aqui é fácil para você descobrir o que é. Vamos pensar aqui. Flor. Ok, flor. Flor não é uma palavra muito comum para quem não fala inglês, está bem? Então, flor, se não significa nada para você essa palavra, se ela não significa nada, onde ela está armazenada aí? Em lugar nenhum. Então, é a mesma coisa. Podia falar chinês, japonês, francês. Se não significa nada para você, então, é uma palavra que deveria estar armazenada no hemisfério de esquerda, ela é um gatilho, ela é um gatilho que dispara nada, porque não tem nada no hemisfério direito associado a essa palavra. Então, para você que não fala inglês, flor é chão. Eu procurei uma coisa aqui, é porque eu pensei em outras coisas, né? Water, todo mundo conhece. Gas, a maioria das pessoas conhece, né? Chair, table, a maioria das pessoas conhece aquilo que eu estou vendo aqui que eu poderia falar com vocês, entendeu? Aí me ocorreu flor. Flor, talvez, quem não fala inglês, apesar de ser uma palavra conhecida, mas, flor, pode ser que eu tenha encontrado uma palavra que você não conheça, mas é muito importante você entender esse processo. Se você fica... Por isso que eu fico muito bravo com esses professores de inglês que ficam falando, falando inglês, e eles falam, não, só tem que falar inglês, porque quando o cara vai para os Estados Unidos, ele só vê vocabulário em inglês, mas é mentira isso, porque lá ele está aprendendo como ele aprendeu português, como quando ele era criança, porque as pessoas falam wall e apontam, as pessoas falam refrigerator e apontam. Então a pessoa está aprendendo como ela aprendeu quando era criança. Então ela está envolvida em um ambiente. Não é que lá ela é obrigada, lá ela está fazendo associação. Aí o professor entra na sala de aula com o livro na mão e fica falando coisas daquele livro em inglês e você fica olhando para aquilo não associar nada e aí ele quer que você aprenda. Aí depois você vai embora achando que você é um burro, ele acha que você é burro, você fica com vergonha porque você estava lá na frente dos seus colegas e você estava verdadeiramente sentindo burro e isso expulsa você de mais um curso de inglês e tem gente que já está indo para o quinto curso, sexto curso, sétimo curso e não consegue falar inglês. Simplesmente porque não entende que nós temos que fazer uma associação gigantesca entre palavras e imagens, ok? Então é isso que eu queria compartilhar com você, mas eu quero dar a oportunidade de você se aprofundar um pouco mais nisso que eu estou dizendo. Como? Eu quero dar para você um guia prático para você aprender inglês em oito semanas. É verdade, porque quando você sabe aquilo que você precisa saber a respeito do seu cérebro, você pode acelerar a velocidade com que você vai falar inglês de uma maneira estonteante. E nós temos nos últimos 20 anos ensinado mais de 39 mil pessoas a falar inglês, a maioria ou muitas delas em oito semanas. E se eu aprendi a falar, você também consegue. Se eles aprenderam, você consegue aprender também. Quer saber como? Vai lá. Tudo que você tem que fazer é baixar esse guia prático, não tem custo nenhum, é o meu presente para você, daquilo que você precisa fazer para aprender a falar inglês em oito semanas. É para você baixar esse guia prático, você vai em um link, talvez esteja aqui em cima no vídeo, talvez esteja aqui embaixo, depende de onde você estiver assistindo esse vídeo. Clicou no link, você vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade do Inglês e lá você vai ter a oportunidade de colocar o seu e-mail. Colocando o seu e-mail, você vai receber esse material no seu e-mail, tá? Tenha certeza, é um e-book que você vai receber, tenha certeza de que você coloca a Universidade do Inglês entre os seus favoritos para que isso não vá para a Espanha e você acabe não recebendo esse material, ok? Se você estiver sério, eu quero pegar você pela mão e só largo você quando você estiver falando inglês de uma vez por todas. Então, como eu gosto de terminar dizendo, The Best is Yet to Come, o melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.